Então, as pessoas têm, falando desse, mistificar um pouquinho a meditação, as pessoas têm a ideia de que meditação é você desacelerar, né? Eu pratico o método de Rose lá, as suas aulas, e as pessoas... Ai, não, é muito chato! Nossa, não consigo! E é muito difícil, não é nada parado, né? A Ingrid, que está fazendo a aula junto, pode até confirmar, a gente quase morre para fazer, e não é nada parado. Então, assim, ela não tem nada a ver com desacelerar, né? Até o Dani falou isso também, quarta-feira, que as pessoas acham que é meditar, e que você desacelera a mente. Na verdade, é o contrário também, né? Sim. A mente está trabalhando, não sei se é isso. Não, está certíssimo. Muito legal esse ponto. Então, seria assim, tem um termo dentro da psicologia do autorrendimento, dentro da psicologia do autorrendimento ou da felicidade, que é entorpia psíquica. Esse termo cunhado por pesquisadores de autorrendimento dentro da área da psicologia, pesquisadores de um termo que também está na moda, que é um termo que é entrar num estado de flow. Atletas usam muito esse termo. Nossa, eu estava na minha melhor performance, eu estava em flow. Basicamente, flow e meditação são muito, muito parecidos, e em alguns momentos são exatamente a mesma coisa. Depende apenas de como a pessoa define e explica. Mas vamos lá. Quando você está treinando meditação, ou quando você entra em meditação, ou o simples fato de treinar, coloca a sua rede neural para trabalhar de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque você desliga tudo aquilo que são as distrações, você desliga todas as preocupações, e com isso você canaliza mais energia para aquilo que você está fazendo. Por que eu citei o termo entorpia psíquica? Porque entorpia psíquica é o termo que eles usam para quando você está fazendo uma coisa, mas a sua mente está pensando em outra coisa. E pode ser uma outra coisa ou várias outras coisas ao mesmo tempo que a sua mente está pensando. E entorpia psíquica é isso. Você tem uma quantidade X de energia, mas aí você divide a sua energia porque você está fazendo uma coisa e pensando em outra. Aí se você pensa em outra, você divide de novo e divide de novo. Um exemplo disso é acidente de trânsito. Se a pessoa estivesse totalmente focada em dirigir, ela não batia o carro. Mas ela está dirigindo, ela está pensando que está atrasada para o trabalho, ou que tinha que ter feito compra de não sei o quê, dela está mudando a música no celular, ou ela está respondendo a mensagem, ou seja, ela dividiu a energia, dividiu o foco. E aí ela teve uma baixa performance pilotando e bateu o carro. Então toda vez que nós dividimos a nossa energia mental, a nossa energia psíquica, nós perdemos rendimento. Então sim, treinar meditação não tem a ver com acalmar. É o contrário. Performar melhor. Inclusive num vídeo que eu gravei, que está lá no meu canal do YouTube, eu falo sobre isso. Por que as pessoas acham que meditar é relaxar? Que é um erro muito comum. Coloca aí no chat, você também achava que meditar é relaxar? Coloca sim, vamos ver quantas pessoas... O que vocês acham aí, galera? O que vocês acham que meditar é... Responde aí para a gente. E isso eu acho que tem tudo a ver com... Principalmente em campeonatos, com o desempenho de alguns atletas, que é um desempenho, às vezes, o nível aparecido, e a pessoa desempenha melhor. Porque nessa hora, ela consegue focar a energia, como você está falando, foca a energia dela, só no jogo. Eu estou aprendendo ainda, mas eu me distraio muito no jogo. Então eu estou lá, ganhando 0, 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, daí eu já penso assim, tá, então se eu ganhar 6 a 0, o próximo jogo eu vou ser contra fulano e fulano, e daí eu vou ter que fazer tal coisa. E nessa hora, já desandou, porque daí eu já me distraí, já não consigo mais... Eu vou sacar, já não saco tão bem. Então, essa é a grande vantagem de quem consegue ter essa... Sim, claro. Essa capacidade de foco, né? E você deu um exemplo muito legal, porque você atrapalhou duas vezes o seu jogo. Uma vez que você não estava focada, prestando atenção no jogo, você começou a pensar em possibilidades futuras. Ou seja, olha que loucura que é isso. O corpo não tem escolha, turma. Quem está aqui acompanhando, o corpo não tem escolha. O corpo sempre está no momento presente. Mas a sua mente, ela é mais evoluída que seu corpo. Então, a sua mente, ela consegue ir ao passado, lembrando de fatos. E a sua mente consegue ir ao futuro, projetando ideias e projetos. Mas o corpo, ele não tem escolha, ele está sempre no momento presente. Então, você está jogando. O corpo está no momento presente, mas a sua mente... Nossa, se eu fizer esse ponto, eu já vou pegar tal adversário, depois vou pegar outra chave. A sua mente foi para o futuro. Então, você teve uma entorpia psíquica. Você dividiu a energia. Só que além de ter se distraído e perder um detalhezinho que talvez realmente ajudasse no ponto, você fez uma outra coisa. Você gerou ansiedade. E ao gerar ansiedade, a sua performance cai drasticamente. Então, nós vemos isso em muitas competições em que o atleta é muito melhor que o outro, mas ele fica emocionalizado, ele fica ansioso e perde, erra a manobra, erra o salto, erra o saque, porque estava ansioso. A cabeça, né? E isso também tem a história do monge lá, né? Qual o segredo da felicidade? O segredo da felicidade é viver aqui e agora. E parece a coisa mais óbvia, né? Que tem na face dessa terra, mas não é, porque a gente costuma fazer isso. E eu, quando eu comecei com você, vou dar um testemunho aqui, quando eu comecei a fazer suas aulas, eu era assim, eu estava o tempo todo no próximo lugar, né? Então, eu estava lá pensando, tá, daí eu vou ter que passar no mercado e comprar tal coisa. Aí, chegar no mercado, quando eu chegar em casa, fazer isso. Depois, você tem que ir lá na loja e fazer tal coisa. Eu estava sempre no futuro. E daí, quando eu cheguei lá, você começou com a respiração e os treinamentos de meditação. Lembra, você falava, lembra de teus pensamentos, pede licença para os teus pensamentos que agora você está aqui. Agora você vai focar aqui no teu corpo e tal. E desde então, até no trânsito, eu estou mais tranquila, assim. Eu ia, nossa, desesperada, precisava chegar urgente no próximo lugar. E hoje em dia, não, eu estou indo. Aí, a hora que eu chegar lá, eu vejo o que eu faço. Aí, a hora que eu chegar lá, estou até zen demais, mas foi um salto de qualidade de vida, assim, que é impressionante. Sim. Sabe que, o porquê que as pessoas confundem tanto que quem faz meditação é zen, é mais calmo, ou relaxa? Esse termo zen surgiu de um tipo de meditação. Então, vamos ter que voltar a alguns anos. Quando surgiu o budismo, existia um tipo de meditação no budismo chamado de meditação zazen. Para entender um pouco mais, o budismo é considerado uma heresia. Para quem é hindu, o budismo é uma heresia. Mas, mesmo assim, ele se espalhou pelo mundo. E o cara que fez o budismo se espalhar pelo mundo era um cara chamado Bodhidharma. Quem é aqui de Curitiba, tem uma academia lá na Avenida das Torres, chamada Bodhidharma, que é em homenagem a esse monge que saiu da Índia até a China porque ele queria ensinar preceitos de não violência. e no caminho ele teve que se defender e aí ele teve que aprender a se defender sem matar ninguém porque ele era contra a violência. E ali surgiu os primeiros mecanismos de autodefesa do Kung Fu. E dentro do budismo, isso acabou o treinamento de meditação de um determinado tipo de meditação chama-se zazen. Só que isso se espalhou pelo mundo e acabaram que confundiram como se todas as meditações fossem uma meditação zen. Então quando a gente fala quem medita é zen, é por isso, é porque lá no budismo tem um tipo de meditação chamada de zazen que é completamente diferente do nosso tipo de meditação ou de outros tipos de meditação. Você até pode dizer ah, mas meditação não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. É como se você fosse, vamos lembrar de um termo antigo que se diziam, né? Historicamente diziam ah, todos os caminhos levam a Roma. Podem até levar a Roma, mas são caminhos diferentes. Então são técnicas diferentes, metodologias diferentes e você não consegue trilhar dois caminhos ao mesmo tempo. Se você vai pra Roma, você tem que escolher uma estrada e ir por aquela estrada. Você não consegue ir por duas estradas ao mesmo tempo. Então quando você está treinando meditação, isso também é uma sacada. Não adianta você ficar treinando dez tipos de meditação achando que isso vai te ajudar. Vai te atrapalhar. É de novo distração, dispersão. Você tem que ter uma metodologia. Escolher aquela metodologia que mais encaixa com você e aí seguir ela em frente. Por isso que as pessoas confundem meditação com ficar zen, relaxar, né? É verdade. Vem na minha aula que eu faço relaxar tremendos, músculos tremendos. Nossa. Hoje a aula foi online, foi... Nossa, quase morri, porque pinguei. Suou fazer. E aí E aí